20 de julho, 1969. No período conhecido como Guerra Fria, a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética era marcada principalmente pela disputa em avanços tecnológicos. Com o pensamento, quem dominar o espaço sideral poderá também dominar o mundo inteiro, as duas potências da Guerra Fria principiaram o marco conhecido como Corrida Espacial. Mas sem dúvida, um dos objetos mais importantes usados nessa viagem foi o Apollo Guide e sim computer, mas para a gente falar sobre ele, vamos voltar um pouquinho no tempo. Com a grande produção de armas para a Segunda Guerra Mundial, as tabelas de artilharia para cálculos balísticos, feitas por vários matemáticos, que naquela época eram chamados de computadores, que estavam demorando muito para serem realizadas. Assim, surgiu a necessidade de uma máquina que fosse capaz de substituir os tais computadores. Eles precisavam de mais tabelas em menos tempo. Eles precisavam do computador integrador numérico eletrônico, ou ENIAC. Com um gasto total de cerca de 500 mil dólares, o tão pesado computador de 30 toneladas conseguia computar até 5 mil somas, 357 multiplicações, ou 37 divisões por segundo. Impressionante, não? ENIAC foi concluído apenas em 1946, um ano após o fim da guerra. A União Soviética responde à provocação norte-americana, declarando que em um futuro próximo lançaria seu primeiro satélite artificial. Quando então, em 4 de outubro, o satélite Sputnik I tem seu lançamento bem-sucedido, num satélite esférico feito de metal polido com 58 centímetros de diâmetro, quatro antenas para a transmissão de rádio e fazia este som. E isso foi um choque para os americanos. Quatro anos após este marco, o primeiro homem a ir ao espaço também tinha se tornado uma vitória soviética, além da primeira missão não tripulada em sol lunar. Com essa grande vantagem dos soviéticos, os Estados Unidos apostam tudo em uma missão tripulada à lua. Tão conhecida missão Apollo 11. Lançados ao espaço dentro do foguete Saturn V, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins encontravam-se diante da imensidão do vazio. Aproximando-se da lua, após 30 voltas em sua órbita, os três tripulantes podiam ver o ponto de pouso, o Mar da Tranquilidade. A Águia pousou, mas esse pequeno passo só foi possível por causa de um pequeno computador de 32 quilos, AGC ou Apollo Guide C Computer. Este foi o primeiro computador construído com microchips na história e seria também o primeiro computador de bordo em uma missão espacial tripulada à lua e bem sucedida, fornecendo controle, orientação, navegação e recursos computacionais. Seria impossível uma viagem dessa escala sem cálculos automáticos. O AGC foi fundamental, mesmo tendo cerca de 4 megabytes de memória RAM para a leitura de dados. Mas para você entender o que isso significa, eu quero que você pense naquela memória que está armazenada no seu cérebro há muito tempo. E você não esquece ela de jeito nenhum, ela está lá escrita. Mesmo que você fique um tempo sem lembrar dela, a algum momento ela volta, seja ela boa, seja ela ruim. Isso é o disco rígido do seu computador, conhecido como HD. Ela armazena as informações, entre aspas, permanentemente. Entre aspas, porque você pode apagar algumas informações e escrever outras por cima. Agora, tente lembrar informações como o que você fez ontem na hora que acordou, o que você pensou quando estava tomando banho, quantas palavras você disse hoje e quais foram elas. Muito difícil, né? Essas informações não são armazenadas por tanto tempo, inclusive são apagadas porque não são necessárias a longo prazo. Você só precisa executá-las e esquecê-las. Assim funciona a memória RAM. Ela está ali só para funções rápidas, como abrir abas e pesquisa, abrir a tela do seu joguinho. O seu computador não precisa lembrar disso para sempre, então ele executa e esquece. Igualzinho a gente. Mas voltando a falar do nosso estrela, essa potente máquina era tão limitada que não suportaria o roteiro desse vídeo. O mais impressionante era seu armazenamento. Como o HD era inviável para a época, o seu tamanho e peso foi usada a tecnologia memória ROM, uma forma de gravar informações que não podem ser alteradas e apenas lidas, não podem ser apagadas, apenas acessadas. Então ele deveria ter muitas informações gravadas, né? Uma missão até a luz exigiria muitos dados específicos e pesados. Ele tinha apenas 72 kbytes de informação gravada. Para efeito de comparação, essa imagem do Apollo GC tem 200 kbytes. E por mais incrível que pareça, durante o retorno para a Terra, o computador relatou um erro de memória cheia. Mas, para a sorte dos tripulantes, o sistema de prioridades de tarefa, criado por Raul Laning, que consistia em desconectar informações de baixa importância, mantendo as principais em funcionamento, conseguiu manter as principais tarefas em funcionamento. Após o sucesso da missão, Apollo GC foi usado efetivamente em mais de 15 missões. Quem diria que tão poucas palavras levariam um homem à lua? Mas qual a diferença da máquina que você está usando agora para o Apollo GC? Bem, começando pelo preço. O Apollo custou cerca de 200 mil dólares. O seu aparelho provavelmente não chega a 10 mil ou 20 mil reais. Mas, sem dúvidas, o que você tem em suas mãos é muito mais potente. Porque 4 GB de RAM é um milhão de vídeos maior do que 4 KB. Segundo esse conversor de armazenamento para palavras, 36 mil palavras representam 72 KB. Agora, 500 GB, que é o armazenamento mais comum dos computadores, representa 250 bilhões de palavras. Mas, provavelmente, você nunca vai falar tantas palavras assim na sua vida. Mas o Apollo GC levou o homem à lua. E o seu computador? Aonde ele já te levou? Olha, deu um trabalhão para fazer esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu me diverti muito fazendo esse conteúdo. Espero que esse trabalho reflita no seu like e na sua inscrição. Comenta aí o que você achou e se quer mais conteúdo nesse estilo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.